Hoje é o meu aniversário, tá todo mundo convidado, chega quem quiser chegar, chega, então tá todo mundo convidado pra passar o dia do meu aniversário junto comigo Então estamos indo agora para a Tóquio e vamos em lugares muito top, então vem comigo Tóquio e vamos lá Então a nossa primeira parada é aqui, pra ver essa exposição de flores E aqui você pode usar isso pra tirar algumas fotos que eu tô tirando, lá atrás da entrada Então é isso, então vamos conhecer como que tá lá dentro essa exposição Tóquio e vamos lá Tóquio e vamos lá Tóquio e vamos lá O que é isso? Agora a gente já está aqui, olha que legal, isso aqui você assopra, toca uma música e solta um cheiro, só para uma vez nada. A gente já está aqui, olha que legal, olha que legal. 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 Agora eu vim aqui comer no Kawaii Monster Café desse bichinho aqui e eu vou mostrar pra vocês como que é lá dentro. Mas pelo jeito é bem escuro, não sei se vai dar pra ver muita coisa, mas vamos continuar comemorando o meu aniversário. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.